Olá, bom dia. Eu estou no Ministério da Justiça, onde neste momento o Ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, está reunido com fornecedores, com empresas fornecedoras de coletes à prova de bala. É porque vai ter uma licitação para a compra desses coletes para serem usados em todo o Brasil. Essa ação faz parte de um grupo de ações do programa BNDES Segurança. Além da compra dos coletes, o governo federal já anunciou também a compra de 8 mil viaturas que vão ser usadas em 20 estados brasileiros. E logo mais, mais para o futuro, eles devem anunciar também a compra de drones, motos e também armas para serem usadas pelas forças de segurança. Ações para reduzir a criminalidade. Além, essas compras vão ser feitas com uma verba do BNDES. São 40 bilhões de reais que vão estar disponíveis nos próximos 5 anos. Neste ano, são 5 bilhões de reais para todas essas compras e também para ações estruturantes, como a construção de presídios e também para ações de monitoramento e inteligência. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que tem informações novidades sobre as apostas da loteria. Bom dia, Cleide. A Caixa lança agora pela manhã em São Paulo o portal eletrônico de comercializações de loterias pela internet. Neste site, qualquer brasileiro acima de 18 anos pode fazer suas apostas independente de ter conta em banco. Todas as modalidades vão estar disponíveis, como a Loto Fácil, a Mega Sena, a Quina, entre outras. Esse portal democratiza o acesso da população às loterias da Caixa e dando maior comodidade ao apostador que não mais precisará vir uma lotérica para fazer suas apostas. Isso significa a entrada das loterias da Caixa no mundo virtual, que é cada vez mais uma tendência no mercado. E lembrando que o dinheiro das loterias tem destino certo. No final de julho, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória destinando parte desses recursos e das loterias federais para os ministérios da cultura, esporte e também para a área de segurança pública. De Brasília, Cleide Lopes.